Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 155. Mel se exaspera com a possibilidade de perder a criança. Maísa proíbe a entrada de Regininha em sua casa. O médico avisa que Mel perdeu a criança. Regininha chora na grade. Latifa avisa o marido que, se ele arrumar uma nova esposa, nunca mais vai vê-la e nem aos filhos. Mohamed decide se casar. Xande se entristece ao saber da perda do bebê. Clarice abre a porta e encontra Regininha dormindo. Dalva leva Léo para conhecer Mel.